Aqui tem carimbo Menina, o que fazer com seu rebolado? Menina, o que fazer com essa saia rodada? Se o tambor começa, a tua saia gira O mundo inteiro para pra te ver, menina Me diz o que fazer com seu rebolado Menina, o que fazer com essa saia rodada? É na palma, é no couro, essa roda gira O que vou fazer pra te ter, menina? Ai, menina, vem pra roda, vem Ai, menina, aqui tem carimbo Todo mundo balança no teu bailado O curimbó segue a ginga do teu rodado Ai, menina, vem pra roda, vem Ai, menina, aqui tem carimbo Todo mundo balança no teu bailado O curimbó segue a ginga do teu rodado Menina, o que fazer com seu rebolado? Ai, menina, o que fazer com essa saia rodada? Ai, se o tambor começa, a tua saia gira O mundo inteiro para pra te ver, menina Me diz o que fazer com seu rebolado Ai, menina, o que fazer com essa saia rodada? Ai, é na palma, é no couro, essa roda gira O que vou fazer pra te ter, menina? Ai, menina, vem pra roda, vem Ai, menina, aqui tem carimbo Todo mundo balança no teu bailado O curimbó segue a ginga do teu rodado Ai, menina, vem pra roda, vem Ai, menina, vem pra roda, vem Todo mundo balança no teu bailado O curimbó segue a ginga do teu rodado Ai, menina, vem pra roda, vem Ai, menina, aqui tem carimbo Todo mundo balança no teu bailado O curimbó segue a ginga do teu rodado Ai, menina, vem pra roda, vem Ai, menina, aqui tem carimbo Todo mundo balança no teu bailado O curimbó segue a ginga do teu rodado Ai, menina, vem pra roda, vem Ai, menina, aqui tem carimbo Todo mundo balança no teu bailado O curimbó segue a ginga do teu rodado Ei, menina, vem pra roda, vem pra roda, vem�� O curimbó seguido a Vladimir